Olá, crianças, tudo bom? Oi, papai, mamãe. A aula de hoje é lateralidade. Qual o objetivo dessa atividade? O objetivo é desenvolver na criança a lateralidade. Elas vão identificar as relações espaciais. Elas também vão reconhecer o lado esquerdo e o lado direito no próprio corpo delas. E como é feita essa atividade e o que vamos precisar? Vamos precisar só de folha de papel amarelo, folha de papel azul. Pode ser também pano vermelho, azul, na cor que vocês estiverem em casa, rosa, qualquer cor, contanto que seja duas cores para identificar. Aqui nós estamos usando o amarelo e o azul. O amarelo vocês vão colocar na mão direita da criança e o azul vai colocar na mão esquerda. E essas tampinhas, vamos precisar de tampinhas e fita crepe e dois vasinhos ou pode ser um apenas. Quando vocês colocarem a fita no papel no braço da criança ou pano que vocês estiverem em casa, vocês vão dar a seguinte coordenada. Eu quero que você, criança, pegue a tampinha com a mão direita cor amarela. A criança vai pegar e jogar no destino. Agora eu quero que vocês peguem a tampinha com a mão esquerda cor azul. A criança vai pegar. Mão direita cor amarela, ela vai olhar para os braços e vai saber identificar a cor. E vai jogar. Mão esquerda azul. E assim a criança vai aprendendo qual lado direito, qual lado esquerdo, qual a cor amarela, qual a cor azul. Espero que vocês tenham gostado. Fica aguardando o respaldo do papai e da mamãe através de vídeo, de foto na nossa sala de aula. Pisar no papel amarelo com o pé direito. Pisar no papel azul com o pé esquerdo azul. Pisar no papel amarelo com o pé direito amarelo. papel azul. Pisar no papel azul. Pisar no papel azul com o pé esquerdo azul. Papel amarelo. Papel azul.